Essa mistura vai transformar o seu cabelo. Essa mistura alisa demais, vai deixar o seu cabelo três vezes mais liso. O seu cabelo vai ficar liso, escorrido e espelhado. Então se você quiser saber quais foram os ingredientes usados e como a gente vai usar essa mistura, então é só você me seguir comigo nesse nosso tutorial. Então, eu vou ensinar vocês hoje a fazer um protetor terno. Bora! Gente, isso vai te ajudar muito no seu cabelo. Porque ajuda no meu, quando eu quero secar o meu cabelo. Então, amores, vocês podem usar, pode ser amasterol, esse que é pra todos os cabelos, tipo de cabelo. Eu também gosto muito do Neutrox. Ele é um creme de pentear também e ele, assim, eu acho que ele também deixa o cabelo bem soltinho. Então, assim, fica a critério de vocês, tá? Então, você vai pegar uma colher do creme. Uma colherzinha dessa daqui vai naquela colher de café. Então, as duas você vai dar uma colher. Então, eu vou colocar aqui, ó. Duas colheres desse creme. Nós vamos pegar qualquer reparador de pontas que você tenha na casa de vocês. E você vai colocar uma colher somente, tá? E aí, gente, nós vamos acrescentar com soro. O soro é basicamente assim no olho, gente. Você vai colocando e vai misturando pra você ver a textura que vai ficar. Ó, pra não ficar muito aglado. Vendo? Vai acrescentando. Essa é a medida correta. Digamos aí que eu coloquei uns 5ml. Eu sempre gosto, eu faço sempre muito o mesmo no olho. Tá pronto. Aí, aqui, nesse potinho daqui, acho que ele tem, tem, acho que é 50ml, 40ml. Aí, eu agrego mais soro, eu quero. Vocês podem usar como protetor térmico. Vocês podem usar como defrizante antes da pancha e da chapinha. Pode usar pra praia. Esse daqui é aquele pequenininho, tá? Burrifadorzinho. Vocês podem botar e até levar na bolsa. Se o cabelo estiver muito ressecado, muito frio, passar. Gente, esse defrizante é maravilhoso. Vai deixar seu cabelo liso, chapado. Que você pode usar como um protetor térmico ou você também pode usar como um finalizador comum. No caso aqui, eu coloquei, vou secar com o secador e depois eu vim com a prancha. E vocês vão ver que cabelo vai ficar lindo. Já sequei, passei, sequei. Agora eu entro com a prancha, né? Gente, olha que brilho esse. Gente, olha isso. Eu tô passada, chocada. Olha isso, meninas. Olha isso, mulherada. Fala aí. Olha que resultado final é esse. Gostou? Ah, minha filha, teu cabelo vai ficar assim também. Acredite. Faça e se joga. Espero que vocês tenham gostado. Um grande beijo. Amores. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Fui. E até o próximo vídeo.